Música O pavilhão 2 do Parque do Oktoberfest se transformou numa grande sala de conhecimento A sexta mostra regional de projetos reuniu ao todo 96 trabalhos de 50 escolas de 18 municípios de abrangência da sexta coordenadoria regional de educação Este ano o tema da feira foi sustentabilidade e tecnologia para transformar Quando a gente fala a questão da sustentabilidade é nesse sentido que a tecnologia ela é fundamental, ela faz parte mas a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita ética levando essa tecnologia para transformar olhando assim com o objetivo para que o nosso estudante, para que a comunidade para que eles possam multiplicar que nós tenhamos cidadão mais consciente olhando para si, para o outro, para um mundo mais humano e mais fraterno É como uma grande feira de ciências que envolve alunos dos anos iniciais e finais no ensino fundamental e também no ensino médio O evento contou com a participação de professores da Unisc que avaliaram as pesquisas e o reitor da universidade também veio conferir os trabalhos É importante nós termos a noção que a escola pública corresponde a 90% dos alunos que saem do ensino médio Portanto, um percentual muito parecido com isso é que ingressa na universidade Esses aqui certamente serão os nossos futuros alunos Por isso o apoio, não só por essa questão, mas o apoio em relação à educação Eu falei antes no início, na abertura, que é a educação que nos une E essa aqui é sem dúvida nenhuma as futuras gerações Nem a futura, já é a presente, daqui a poucos anos estarão no mercado de trabalho sendo os nossos líderes O Guilherme e a Lara, da escola Cristiano Benck de Venâncio Aires fizeram uma pesquisa sobre os brinquedos e as brincadeiras dos povos indígenas e dos antepassados Hoje mudou tudo, né? Hoje é tudo brincadeira diferente Nós queríamos como fosse do passado E é muito diferente dos brinquedos de hoje em dia? Sim, muito Hoje em dia eles só pensam em celular, na verdade, né? Somos da escola do campo, a 18 quilômetros da cidade Então, assim, resgatar isso juntamente com as famílias nos proporciona voltar ao passado, né? Porque eles foram atrás, eles foram através da pesquisa ver o que eles tinham em casa e com este material criar novos brinquedos A Brenda e a Emanuela representam a escola Paraguaçu de Veracruz A pesquisa delas foi sobre o sabão ecológico Um produto que utiliza o óleo saturado de cozinha mas que tem como grande objetivo a conscientização ambiental É pra gente diminuir o óleo no meio ambiente porque o óleo faz muito mal, né? Pro meio ambiente E a gente quer diminuir e com isso a gente pensou em fazer o sabão ecológico Tem várias outras formas, mas o nosso dia a dia que tá é o sabão É muito importante a gente tá fazendo um projeto pra ajudar o meio ambiente até porque a gente vive nele, a gente tem que cuidar dele É a nossa obrigação como ser humano fazer isso A gente apresentou pras turmas, a nossa escola, uma por uma E a gente tem ideia também, juntamente com a escola, de fazer um evento onde a gente possa apresentar pros pais o nosso projeto pra abrangir cada vez mais, até mesmo pro município de Veracruz Foi feito na escola, tá? Ao ar livre, né? Tudo dentro das condições de segurança Os próprios alunos fizeram, fizemos muito sabão Inclusive alguns alunos já levaram uma parte pra casa Eu já testei na minha casa e funciona, né? Como é que se sente a professora tendo um trabalho escolhido aqui com os alunos? Tá representando a escola, a cidade? Orgulho em primeiro lugar, né? De ver os alunos desenvolvendo, os alunos podendo crescer nesse caminho, né? De projetos O Anderson é estudante da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Cruz Deficiente visual desde os sete anos de idade Ele é considerado por colegas e professores um exemplo de persistência e dedicação E basta uma rápida conversa com ele para compreender esse sentimento O jovem, que quer ser um profissional de tecnologia da informação Criou em sala de aula, em apenas um mês, o aplicativo IncluiTech O projeto é uma loja de aplicativos acessíveis voltados a pessoas com deficiência visual E que oferece uma ampla variedade de aplicativos gratuitos O Play Store não é acessível Não tem muito aplicativo com acessibilidade E nos sites, é inacessível para baixar Por incrível que pareça, em 2023, os sites não têm acessibilidade Daí ficava uma coisa espalhada em cada canto Por exemplo, um jogo num site, outro jogo num outro Um leitor de tela num site, outro leitor no outro E o que eu pensei? Bom, criar um aplicativo para reunir tudo dentro de um app só No caso meu, o aplicativo é uma loja de aplicativos acessíveis Que é, nada mais nada menos, um aplicativo que baixa aplicativo Só que é mais acessível Não tem anúncio, que é uma coisa que atrapalha bastante Para quem usa leitor de tela E é de forma totalmente gratuita O projeto é dele, ele vem representando essa garra, essa luta Essa busca por sempre ter alguma coisa melhor para a comunidade Ele é um líder dentro da comunidade Então a gente tem que estar aqui, orgulhosos, prestigiando e apoiando o trabalho do Anderson sempre A cegueira dele não afeta em nada o rendimento escolar dele Muito pelo contrário Ele auxilia muito os colegas durante o desenvolvimento de atividades Quando envolve tecnologia, então ele domina às vezes muito mais do que eu Algumas ferramentas que ele consegue desenvolver, consegue criar Então ele é um baita de um aluno Ele é um aluno nota 10 dentro da sala de aula Além de promover a socialização das pesquisas e as ações realizadas pelas escolas Os três melhores projetos também vão representar a região na Mostra Científica Estadual O evento está marcado para o mês de novembro em Porto Alegre